Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, nossa videoaula de hoje é esse belíssimo jogo de cozinha, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu dei o nome de jogo de cozinha coral, é uma cor linda, gente, é lançamento da Círculo, é um jogo de cozinha super fácil, rápido e prático, tenho certeza que vocês que fazem pra vender vai gostar do resultado e seus clientes também, é bem facinho, até você que está iniciando na arte do crochê consegue fazer. Aqui pra esse jogo completo, eu usei o barroco Maxcolor da Círculo, essa cor nova, gente, é o coral vivo, o código dela é 4004. Eu precisei de quatro novelos deste aqui, de 452 metros cada, equivalente a 400 gramas, mas este aqui, gente, ó, é o meu quarto novelo, tá? Sobrou quase tudo. Foram três novelos no total e apenas um pouquinho do quarto novelo. Vamos precisar também de uma tesourinha, é claro, para os nossos arremates e eu vou usar agulha de crochê 3,5mm, essa aqui que eu uso bastante de duas pontas, é da Círculo. E eu quero lembrar vocês também, que todos esses materiais que eu utilizo aqui em minhas videoaulas, vocês encontram com facilidade no site do Armarinho São José. É a loja virtual que tem tudo para o seu artesanato. É parceiro aqui do canal, entra lá no site, faça suas compras com total tranquilidade e recebe na comodidade de sua casa. Outra coisa, você pode trabalhar no fio 8, pode trabalhar com a cor de sua preferência e, se preferir, pode usar agulha de 4mm também. As medidas já estão passando na telinha pra vocês e agora, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, vamos iniciar, então, aqui o nosso trabalho com um cordão de 66 correntinhas. Vou dar aqui a minha laçada inicial e trabalhar 66 correntinhas. Bom, fiz aqui minhas correntinhas, 66 correntinhas no total, e a primeira dica que eu vou trazer pra vocês é que se você quiser o seu tapete mais largo, você vai acrescentar sempre de 5 em 5 correntinhas. São múltiplos de 5, tá, gente? A cada 5 correntinhas a mais, você terá aí no seu trabalho um bloquinho a mais. Desse trabalhado aqui, ó, deixa eu mostrar na minha peça que tá pronta. Esses bloquinhos aqui, tá? E caso você queira a sua peça mais estreita, né, você diminua 5 correntinhas. Bom, feito isso, já dei a dica pra você trabalhar aí o seu tapete ou mais largo ou mais estreito. Laço o fio, laço o fio, vamos lá na quinta correntinha. A contar a partir das que já foram trabalhadas, tá, gente? Não conta essa laçadinha que tá na agulha. Lacei o fio, vou contar uma, duas, três, quatro. Venho na quinta correntinha, pego só nessa alcinha de cima e faço um ponto alto. Então, aqui, deixando as quatro correntinhas pra trás, eu já fiz a vez de um ponto alto e aqui meu segundo ponto alto. Venho na próxima argolinha, meu terceiro ponto alto, um bloquinho. Faço duas correntinhas, laço o fio, pulo duas correntinhas de base, vou na próxima, um ponto alto. Na próxima, meu segundo ponto alto. E na próxima, meu terceiro ponto alto. Nós vamos trabalhar somente bloquinhos aqui, tá? Desta forma. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, vou na próxima, mais um bloquinho. Um ponto alto sobre cada correntinha. O segundo... E o terceiro. Então, nós vamos tecendo desta forma, sempre com duas correntinhas, nossos bloquinhos, até o final desse cordão. Bom, gente, aqui eu estou chegando no final, duas correntinhas, vou pular duas correntinhas de base, me restaram três correntinhas. É meu último grupinho de três pontos altos. Nós ficamos aqui no total de treze grupinhos de três pontos altos. Olha, até a última argolinha. Treze grupinhos. Lembrando, gente, que é assim que você vai iniciar. Tanto a sua passadeira, como seus dois tapetinhos menores, tá? Só muda o comprimento. A largura para o jogo completo é a mesma medida. Então, ficamos aqui com treze bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Se você acrescentou mais cinco correntinhas, você vai ficar com um bloquinho a mais a cada cinco correntinhas acrescentada. Se diminuiu, vai ficar com um bloquinho a menos. Próxima carreira, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho, pulo esse bloquinho aqui que eu preenchi e vou preencher agora os que estão vazios. Nos espaços de duas correntinhas, eu faço três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. As cinco correntinhas que fizemos aqui no início, três ficou equivalente a um ponto alto e duas correntinhas de intervalo, formando o nosso quadradinho vazio. Nosso trabalho, ele vai seguir assim, quadradinho cheio e quadradinho vazio. Quadradinho cheio e quadradinho vazio, tá? Então, aqui, duas correntinhas, vem no intervalo, três pontos altos. Um, dois e três. E seguimos assim até o final. Duas correntinhas e bloquinho de três pontos altos nos espacinhos. Chegando ali no finalzinho, eu volto junto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou chegando no final, meu último espacinho, aqui eu tenho meu último bloquinho. Então, aqui no meu último espacinho, eu trabalho um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. E agora, pra finalizar a nossa carreira, eu vou fazer duas correntinhas, laçar o fio, vim aqui no pezinho dessas correntinhas, olha, bem aqui no cantinho. E fazer meu último ponto alto, ficando um bloquinho vazio aqui no final, assim como nós iniciamos com cinco correntinhas, como eu expliquei. Três faz a vez de um ponto alto e duas correntinhas de intervalo, certo? Próxima carreira, agora, nós vamos preencher os quadradinhos que estão vazios. Então, aí, se está vazio, eu subo três correntinhas à altura de um ponto alto. Viro o trabalho e dentro do espacinho, eu completo o meu bloquinho de três pontos altos, fazendo mais dois pontos altos, certo? Desta forma. Duas correntinhas, vem nos espacinhos, três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas, nos espaços, três pontos altos. E seguimos assim até o final da carreira. Bom, pessoal, aqui eu estou chegando no final da minha carreira. Duas correntinhas, meu último espacinho, onde eu tenho aquelas cinco correntinhas. Então, aqui dentro, olha, eu faço dois pontos altos. E faço o terceiro ponto alto do meu bloquinho na terceira correntinha. Uma, duas, três. Bem no pezinho, olha. Pra ficar bem certinho aqui, esse nosso último bloquinho de três pontos altos e seguir bem retinho o nosso trabalho. Ficando desta forma, olha, dos dois lados. Certo? Agora, pessoal, é só repetição. Então, serão desta forma. Quadradinho cheio e quadradinho vazio. Quadradinho cheio e quadradinho vazio. Só isso. O quadradinho vazio, vocês já viram que tem que subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Viro o trabalho, laço, preencho já o próximo espaço com um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. E as cinco correntinhas fez a vez do meu quadradinho vazio, ó. Porque três é equivalente a um ponto alto e duas correntinhas de intervalo. Duas correntinhas e sigo trabalhando com os meus bloquinhos até o final da carreira. Bom, pessoal, aqui eu estou chegando no finalzinho, meu último bloquinho vazio aqui. Três pontos altos. E pra finalizar, eu faço duas correntinhas e um ponto alto sobre a terceira correntinha aqui, ó. Um ponto alto. Certo? Bom, gente, agora eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras e eu vou passar pra vocês já a quantidade. Agora, é só vocês ir repetindo. Aqui nós já trabalhamos uma, duas, três, quatro carreiras. A próxima será quadradinho cheio. Da mesma maneira que eu já expliquei. Subindo três correntinhas, viro o trabalho e preencho aqui os outros dois pontinhos para completar o bloquinho. Completou duas correntinhas, segue trabalhando bloquinho nos espaços, tá? Então, para os meus dois tapetinhos menores, eu trabalhei um total de vinte e cinco carreiras. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, vamos começar a quinta. Eu trabalhei vinte e cinco carreiras para os dois tapetinhos menores. Para a passadeira, eu trabalhei cinquenta e seis carreiras. Pra atingir essa medida que eu passei pra vocês na abertura do vídeo. Aí, agora eu volto com as minhas carreiras prontas e já dando mais algumas dicas pra vocês. Bom, gente, voltei e esse aqui é o meu tapetinho menor. Eu já trabalhei por vinte e cinco carreiras. Olha como que fica bem retinho aqui, ó, nas duas laterais, tá? Olha, sempre fazendo aquele procedimento que eu expliquei pra vocês. E sempre daquela forma, bloquinho cheio e bloquinho vazio. Cheio, vazio, cheio e vazio. Vinte e cinco carreiras eu trabalhei. Terminou aqui a quantidade de carreiras, vamos começar as diminuições. Aqui, pra começar as diminuições, fiz meu último bloquinho de três pontos altos. Faço três correntinhas, tanto na passadeira como os dois tapetinhos menores. É o mesmo procedimento. Vira o trabalho, só três correntinhas, não é cinco mais. Laça, vem no espacinho, bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Não muda muita coisa ainda, tá? Duas correntinhas e segue trabalhando os bloquinhos. Quando chegar no finalzinho da carreira, eu venho aqui junto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou chegando já no final da minha carreira. Duas correntinhas. Tenho aqui meu último bloquinho vazio e o meu bloquinho cheio. Nesse vazio, eu ainda trabalho três pontos altos. Dois. E três. Certo? Dessa forma. Aqui, eu não vou fazer duas correntinhas e um ponto alto aqui. Eu não faço as duas correntinhas, já laço o fio, venho na terceira correntinha, um ponto alto. Ficando igual lá no início, olha. A diminuição, tá? Porque aqui no início nós já fizemos três correntinhas e já viemos fazer os três pontinhos altos aqui. Então, finalizamos a carreira desta forma. Vou pedir pra vocês colocarem o marcador de cada lado, aonde nós iniciamos a nossa carreira de diminuição. Olha, nesta carreirinha aqui, vocês coloquem o marcador. Ah, Edilene, eu não tenho marcador. Coloca um fiozinho de outra cor, tá? Em cada ponta, nesta primeira carreira de diminuições. Sabe por quê, gente? Quando a gente terminar aqui, nós vamos cortar o fio, colocar aqui do outro lado o nosso fiozinho... E fazer tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Então, eu não vou voltar com vocês, tá? Eu vou mostrar aqui onde a gente vai prender o fio e vocês vão repetir tudo esse procedimento aqui... Lá na lateral de baixo também, tá? Na ponta de baixo. Então, fiquem bem atentos aqui às diminuições. Feito aqui esse pontinho alto, eu faço três correntinhas. Não faço cinco, somente três. Viro e já venho aqui pra esse espacinho e faço bloquinho de três pontos altos. E assim, nós vamos fazendo nossas diminuições. Nós vamos trabalhar dessa forma até que chegue a três bloquinhos apenas. Eu já vou mostrar pra vocês com quantos bloquinhos nós estamos aqui. Então, é só isso. Bloquinho e duas correntinhas de intervalo. Vamos lá. Antes da gente começar aqui a diminuição, que foi aqui onde eu coloquei a marcação... Nós tínhamos treze bloquinhos, assim como nós iniciamos a nossa carreirinha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Primeira carreira de diminuição, passamos pra doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Já iniciando a próxima carreira, nós vamos ficar com onze bloquinhos. Na próxima, dez, na próxima, nove, oito, sete... E assim por diante, até chegar a três bloquinhos somente. Então, tudo isso aqui vocês vão fazer lá na pontinha de baixo também. Vou seguir repetindo por mais essa carreirinha junto com vocês até ali o final, tá? Bloquinho, duas correntinhas. Bom, aqui eu já estou quase chegando no final, olha. Três pontos altos. Dois e três. Certo? Aqui, gente, eu tenho meu bloquinho de três pontos altos e já aqui, ó, aquelas três correntinhas onde ficou esse espacinho. Daqui desse bloquinho, eu já laço o fio, não faço correntinha, venho na terceira correntinha dessas três, faço um ponto alto. Então, assim, nós vamos seguir repetindo, olha, vai afunilando aqui, tá? E a cada carreira nós vamos ficando com um bloquinho a menos. Próxima carreira, três correntinhas, vira o trabalho, pula aqui o bloquinho e vem no espacinho três pontos altos. E assim, nós vamos seguir trabalhando até que tenha somente três bloquinhos, tá? Vamos aqui até o final da carreira com bloquinhos. Chegando aqui, você vai trabalhar um bloquinho aqui, já vai laçar o fio, fazer um ponto alto aqui na terceira correntinha. Aí, vai afunilando pra lá, tá joia? Eu volto com vocês, então, quando eu tiver com meus três bloquinhos. Bom, pessoal, aqui eu já estou finalizando minhas diminuições. Já estou ficando aqui com três bloquinhos apenas, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Iniciei aqui, três correntinhas, um bloquinho, duas correntinhas, o segundo bloquinho, duas correntinhas, o terceiro bloquinho. Agora, eu laço o fio, venho aqui na terceira correntinha, um ponto alto. Fiquei apenas com três bloquinhos, tá? Aqui já podemos cortar o fio. Vou dar um nozinho aqui, depois eu faço o arremate. Agora, nós vamos prender o nosso fio na outra extremidade da nossa peça. Ficamos assim, então, olha, fica bem bicudinho aqui, tá? É bem fácil fazer essas diminuições também, espero que vocês tenham entendido. Bom, agora nós vamos virar o nosso trabalho, olha, estamos aqui nessa posição, onde a última carreirinha aqui com três bloquinhos de três pontos altos ficou do lado direito. Então, daqui eu já vou virar a minha peça, ó, nessa mesma posição, aqui no outro bico, na outra ponta. Aqui foi onde nós iniciamos, lembra que a gente iniciou com sessenta e seis correntinhas? Então, nós vamos prender o nosso fio sobre aquele pontinho alto ali, tá, gente? Bem na pontinha. Eu venho aqui, ó, sobre esse primeiro pontinho alto, aquela minha primeira correntinha lá onde eu iniciei o trabalho. Eu vou prender o meu fio aqui. Nós vamos fazer agora a parte das diminuições, exatamente igual fizemos ali no bico de cima que eu vim trabalhando junto com vocês. Prendeu aqui, entra no mesmo pontinho, busca o fio, faça três correntinhas. Uma, duas, três. Laça, vem no espacinho e bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas, certo? Olha, ficamos assim e segue trabalhando os bloquinhos até o final da carreira. Por isso que eu pedi pra vocês colocarem a marcação lá na outra ponta, onde nós, eu trabalhei junto com vocês, olha. Porque vocês podem ir olhando aqui o que foi feito ou voltar o vídeo, mas é o mesmo procedimento. Até chegar a bloquinhos de três pontos altos aqui desse lado também, tá? Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês. Bom, gente, terminei aqui também a outra ponta, olha, certinho, tá? Pra vocês terem certeza, vocês dobrem assim. Olha, desde a hora que eu amarrei o fio aqui, comecei as diminuições, olha, bate certinho, tá? Ponta com ponta. Fiquei com três bloquinhos aqui também. Agora, a gente dá continuidade ao acabamento da nossa peça. É bem fácil, modelo simples, econômico e prático, tá, gente? Terminou aqui, ó, fiz meu último bloquinho, deixa eu desmanchar aqui pra mostrar pra vocês. Último bloquinho, lacei, fiz um ponto alto lá na terceira correntinha. Finalizei. Daqui eu vou subir três correntinhas, altura de um ponto alto, laço, venho nesse ponto de travessado aqui por dentro dele e faço dois pontos altos. Aqui na divisão da carreira, sobre esse pontinho alto, um ponto alto. Então, por toda essa parte aqui, onde a gente veio fazendo diminuições, até aqui onde a gente prendeu o fio, aqui nessa outra lateralzinha também, toda a parte das diminuições, nós vamos trabalhar desta forma aqui, ó. Dois pontos altos no ponto alto de travessado e um ponto alto na divisão da carreira, sobre o ponto alto. Dois pontos altos no ponto alto aqui de travessado. E um ponto alto na divisão da carreira, sobre o ponto alto. Até chegar ali onde a gente prendeu, saindo já da parte das diminuições. Aí, a gente vai mudar um pouquinho, eu venho junto com vocês. Bom, aqui eu já estou chegando no finalzinho, olha, tem ainda esse pontinho de travessado, dois pontos altos, e aqui foi onde eu prendi o fio. Então, acabou todas as diminuições. Eu venho no mesmo pontinho onde eu prendi e faço um ponto alto. Certo? Agora, chegou aqui a nossa parte reta. Olha, gente, toda essa parte reta, a gente vai mudar um pouquinho, até chegar aqui na parte das diminuições do outro lado, no outro bico. Quando chegar nessa parte aqui, ó, onde faz esse Vzinho, você faça da mesma forma que fizemos aqui também, ó, tá? Agora, na parte reta, nós vamos intercalando pra que nosso trabalho, quando a gente colocar, ele não fica, assim, criando babados, tá? Ele não fica embolando, porque vai dar excesso de pontos. Então, nessa parte reta, nós vamos trabalhar desta forma. Nesse pontinho alto de travessado, eu faço dois pontos altos aqui. Já vou arrematando esses fiozinhos. Aqui na divisão da carreira, um ponto alto. Agora, no próximo ponto alto de travessado, eu trabalho apenas um ponto alto. Ou seja, em um ponto alto de travessado, eu trabalho um. E no próximo, eu trabalho dois. Então, seja, aqui eu trabalhei um, venho aqui na divisão da carreira, sempre eu vou trabalhar um. Faço um. No próximo ponto alto aqui de travessado, eu trabalho dois agora. Então, nós vamos intercalando. Na divisão da carreira, sempre um. Se aqui eu fiz dois, nesse pontinho de travessado, nesse eu faço apenas um. Na divisão da carreira, sempre um. Se aqui, nesse pontinho de travessado, eu fiz um, nesse agora eu faço dois. E assim, nós seguimos nessa parte reta. Tanto da passadeira, como nos dois tapetinhos menores. É só olhar no anterior. Fiz dois, neste eu faço apenas um. E na divisão da carreira, sempre um. Olha no anterior, fiz um, então, neste aqui de travessado, eu faço dois. Certo? E assim, seguimos. Quando chegar aqui nas diminuições, novamente, trabalha como trabalhamos aqui, tá, gente? Sempre dois no pontinho de travessado e um na divisão da carreira. Dois no pontinho de travessado e um na divisão da carreira. Quando chegar aqui nessa pontinha, eu venho junto com vocês. Bom, gente, aqui já estou chegando na pontinha que eu falei pra vocês. Nessa parte aqui da quina, sempre dois no pontinho de travessado, um na divisão da carreira. Dois no pontinho de travessado, um na divisão da carreira, tá? Tudo que fez aqui nessa lateral, aqui nessa outra lateral, vocês vão fazer igual. Olha, fica bem certinho o nosso trabalho, não cria babados, tá bom? Então, tem que intercalar aqui na lateral, dessa forma que eu expliquei. Aqui, estou chegando já lá no cantinho. Um ponto alto na divisão, dois pontos altos no pontinho de travessado aqui. Ainda faço aqui na quina, ó, bem no pezinho dele um ponto alto. Cheguei aqui no meu bloquinho de três pontos altos. Nesse primeiro aqui, ponto do bloquinho, eu trabalho dois pontos altos sobre ele. Somente aqui, tá, gente? Nos demais, olha, ponto sobre ponto. Já vou arrematando o meu fiozinho também. No intervalo de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos. Ponto sobre ponto. E no intervalo de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos. Um e dois. Ponto sobre ponto. Cheguei aqui no último ponto do meu último bloquinho, eu trabalho dois pontos. Lá no outro bico, você faz o mesmo procedimento. Dois pontos sobre esse último e dois pontos sobre esse primeiro. E segue normalmente. Já chegamos aqui na quina, dois no pontinho de travessado, um na divisão da carreira. Dois, um na divisão da carreira. Dois. E aqui onde é reto, vai intercalando daquela forma que eu expliquei. Nenhum pontinho de travessado, trabalho dois. Na divisão da carreira, sempre um. No próximo pontinho de travessado, apenas um. Vou dar a volta e já volto finalizando junto com vocês. Bom, pessoal, já dei a volta em toda a minha peça, estou finalizando. Não esquece de fazer dois juntos aqui neste último. E dois juntos aqui no primeiro do bloquinho, tá? Olha, dois juntos. Finalizei os dois juntos e aqui foi onde nós iniciamos. Lá na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Próxima carreira, agora, eu vou subir duas correntinhas e vou trabalhar somente pontos baixos. Mas eu vou pegando na alcinha de trás do meu ponto, olha. Tenho uma, duas alcinhas. Eu sempre pego na de trás, ponto baixo sobre cada ponto alto. O único aumento que nós vamos fazer é aqui onde fizemos dois pontos. E aqui também, ó, igual lá no outro bico, nós vamos fazer dois pontos baixos sobre cada um desses dois que estão juntos. Só isso. De diferente. Nos demais, ponto baixo sobre cada ponto alto. Pegando na alcinha de trás. Um detalhe, pra você que não gosta de trabalhar dessa forma pegando na alcinha de trás, pode fazer o ponto alto normal, se preferir. Eu fiz pegando na de trás pra ficar esse relevinho aqui, dar esse detalhe bem bacana na nossa peça, tá bom? Então, eu vou dar a volta em toda a peça e já volto finalizando junto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou chegando já no finalzinho. Quero lembrar vocês de não estar esquecendo de trabalhar dois pontinhos altos aqui onde eu tenho, é, dois pontinhos baixos, aliás, desculpa, onde eu tenho dois pontos altos, olha. Tenho dois, eu trabalhei dois pontos baixos no primeiro, dois pontos baixos no segundo, igual eu vou fazer aqui. Dois pontos baixos no primeiro, dois pontos baixos sobre o segundo. E já finalizando aqui a minha carreira, venho na segunda correntinha, lá onde iniciamos, ponto baixíssimo, certo? Olha, ficamos assim. Agora, nós vamos iniciar as nossas alças. Eu faço aqui uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos de base no próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois pontos no próximo ponto baixo. Três correntinhas novamente, pulo dois pontos no próximo ponto baixo. Agora, eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou no sexto, prendo com ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição agora. Sempre três alcinhas de três correntinhas e uma alça de seis correntinhas. Vamos repetir mais uma vez. Uma, duas, três. Pulo dois no próximo ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo dois no próximo ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo dois no próximo ponto baixo. Três alças de três correntinhas. E uma alça de seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem no sexto. Certo? E vamos repetir essa sequência por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando. Quero alertar vocês que o mesmo procedimento que estamos fazendo aqui no tapetinho menor é tudo igual para a passadeira, tá? Gente, só muda que é mais comprido, como eu já citei. Aqui, eu já tenho aqui meu cordão de seis correntinhas. Uma, duas, três alcinhas de três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular aqui meus pontos e finalizar lá onde eu iniciei. Então, deu certinho pra mim, tanto no meu tapetinho, como na minha passadeira. Tem que iniciar com três cordões de três correntinhas. E tem que finalizar com um cordão de seis correntinhas. Pra sequência ficar certinho. Um cordão de seis correntinhas, três cordões de três correntinhas. Um cordão de seis, três cordões de três, tá? Tem que bater certinho. Caso chegue aqui no final, ai, não deu espaço. Pule menos pontos nos anteriores ou mais pra dar certinho aqui. A última alça tem que ser de seis correntinhas. Finalizou, eu tenho aqui o cordão de três correntinhas. Eu venho na primeira correntinha, ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, ponto baixíssimo. Agora, eu já faço um ponto baixo. Olha lá, pegando por dentro. Fiz o ponto baixo, já estou no meio da minha alça. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho na segunda alcinha, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho na última alcinha de três correntinhas, prendo com ponto baixo. Agora, nós vamos ficar apenas com duas alças de três correntinhas. Fiz ponto baixo, laço, venho na alça maior de seis correntinhas e trabalho aqui dentro doze pontos altos. Três, quatro, seis, sete, oito. Aí, você vai dando uma ajeitadinha aqui, ó, pra ficar bem certinho, tá? Nove, dez, onze e doze. Procure fazer um lado a lado do outro pra não ficarem amontoados também, tá, gente? Doze pontos altos, venho aqui nas minhas alças, onde eu tenho três alças de três correntinhas. Na próxima, ponto baixo. Três correntinhas, próxima alça, ponto baixo. Três correntinhas, próxima alça, ponto baixo. Ficando com duas alcinhas apenas. Eu repito meus doze pontos altos. Finalizando aqui, doze pontos altos. Prendo com ponto baixo na próxima alça e sigo o mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando o meu último grupinho aqui de doze pontos altos. E aqui foi onde nós iniciamos, olha. Onde nós caminhamos com dois pontos baixíssimos. E fizemos o primeiro ponto baixo lá na nossa argolinha. Aqui no ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Finalizando totalmente a nossa carreira, certo? Agora, novamente, eu vou caminhar por essa argolinha aqui. Venho na primeira alcinha, um ponto baixíssimo. Venho na segunda alcinha, um ponto baixíssimo. Agora, eu já faço direto um ponto baixo, olha, pegando aqui por baixo. Feito aqui o pontinho baixo, eu faço três correntinhas. Venho na minha próxima alça, prendo com ponto baixo. Nesta carreira, agora, eu vou ficar apenas com uma alcinha de três correntinhas. Feito isso, eu faço cinco correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio, venho aqui no meu grupinho de doze pontos altos, eu vou pular cinco e vou lá no sexto. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho no sexto ponto, faço um ponto alto. Mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Duas correntinhas de intervalo, venho no próximo ponto, no do lado, e faço dois pontos altos também, sobre o mesmo ponto. Ficando com um leque aqui, tá, gente? Desta forma. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou lá nas minhas alcinhas, tenho uma, duas. Venho na primeira, prendo com ponto baixo. Ficamos assim, ó. Faço três correntinhas, venho na próxima alcinha, ponto baixo. Ficando apenas com uma alcinha de três correntinhas agora. Agora, eu vou repetir tudo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laço o fio, venho no meu grupinho de doze pontos altos, vou lá no sexto. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto ponto, eu faço um ponto alto, mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Duas correntinhas, venho no ponto alto do lado, e faço dois pontos altos sobre ele. Cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Venho na minha alça de três correntinhas, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, próxima alça, ponto baixo. Agora, eu faço as cinco correntinhas e vou repetindo tudo novamente, tá? Por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira, cordão de cinco correntinhas. Vem aqui onde nós iniciamos, aonde nós caminhamos com ponto baixíssimo e fizemos aquele pontinho baixo. No ponto baixo, ponto baixíssimo. Finalizando aqui totalmente a nossa carreira, certo? Agora, nós vamos caminhar novamente nessa última alcinha, mesmo procedimento, olha. Na primeira argolinha, um ponto baixíssimo. Na segunda argolinha, um baixíssimo também. E eu já faço direto, ó, pegando aqui por baixo, um ponto baixo. Feito isso, eu já vou laçar o fio, vindo esse cordão de cinco correntinhas e trabalhar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feito aqui seis pontos altos, eu vou laçar o fio sem correntinhas de intervalo. Vem aqui no meu leque, eu tenho um, dois. Eu venho neste aqui, ó, pulo um, faço um ponto alto e vou fazer um pontinho picô. Três correntinhas e vou pegar por trás do ponto alto, buscar o fio ponto baixo. Laço, venho no intervalo de duas correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, ponto picô. Pegando por trás do ponto, ponto baixo. Mais um ponto alto no intervalo. E três correntinhas, ponto picô. Agora, eu tenho aqui do outro lado, meus outros dois pontos altos do meu leque. Eu vou no primeiro, eu deixo o último, laço, venho no primeiro ponto, um ponto alto. E faço o pontinho picô. Três correntinhas, venho por trás do ponto, ponto baixo, certo? Eu fico aqui com quatro pontos altos com picô, sendo dois aqui no intervalinho. Laço, venho no cordão de cinco correntinhas, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Esta é a nossa última carreira e será essa a nossa repetição. Venho aqui no meu único cordão de três correntinhas, prendo com ponto baixo. E repito tudo novamente, laço o fio, venho no cordão de cinco correntinhas e trabalho seis pontos altos. Feito aqui seis pontos altos, laço, venho no meu leque, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto, três correntinhas pra formar o picô. No intervalo, eu faço dois pontos altos com picô. E no meu osso, dois pontos altos, sobre o primeiro, eu faço um ponto alto com picô. Certo? Já repeti tudo novamente, ficando com quatro pontos altos com picô. Laço, venho no cordão de cinco correntinhas, seis pontos altos. Concluindo aqui, seis pontos altos, venho na minha alcinha de três correntinhas, prendo com ponto baixo, laço, venho na alça de cinco correntinhas e vou repetir nesse mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando meu quinto ponto alto, o sexto. Seis pontinhos altos aqui no final. E aqui foi onde nós iniciamos, aonde caminhamos também, aqui pela argolinha, por dois pontos baixíssimos e fizemos um ponto baixo. No ponto baixo, agora a gente finaliza com um ponto baixíssimo, certo? Olha, finalizamos totalmente aqui a nossa carreira e finalizamos também a nossa peça. Bom, gente, assim, então, nós finalizamos mais uma videoaula aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido fazer esse jogo de cozinha, que vocês presenteiem bastante com esse modelinho e vendem bastante aí também, tá? Joia, muito obrigada pela companhia, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.